O que é isso? O que é que é um salão? O SLAÔNCHA O SLAÔNCIA Como você vê isso? O SLAÔNCHA O SLAÔNCHA A onde você vê o SLAÔNCHA? O SLAÔNCHA O SLAÔNCHA A essa é a P principalsa esse o seu symbol, eles têm esse tipo, eles têm um nome, mas o melhor nome é o sianos que tem, mas não sei como se chama, sianos, 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 é uma boa coisa, é um ptaco, não sei qual é, e na estação é assim, e, c, h e o, com uma linha de sra. C, h e o-m, a, o-m, tem de sianos, é o ptaco, nil grubio, o-m, tem de rosto, não sei qual é o ptaco, tem um, tem um, tem, um, com uma linha de 7,5cm. A, então, o si, o-m, tem um, o-m, o-m, a-m, O que é isso? O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu espero que todos ouvam. Então, temos que ir ao passeio de 6,5 km. Não é o objetivo. Em passos passos passos, foi tanto. Não há muito tempo, não é só que sinto que é muito, mas se parece que é muito. Mas quando são as pontas de ponto, se vão de uma hora em outro, e o tempo é realmente se vir. Na cada ponto tem algum tipo de coisa. O! 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 Primeiro? Primeiro do frente Henio, com um psem trupendo Psem trupendo? Trapendo, trupendo Ah, ele já está Muito bom 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 Primeiro lugar A druida número 10 Ewa 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 E aí